Nem parecia a casa do Atlético. A arquibancada do Dragão tinha uns gatos pingados, já a do Vasco estava lotada. Dentro de campo, o Atlético pressionou primeiro, chegou perto do gol, tentou de tudo para ultrapassar a defesa do adversário e acabou desperdiçando boas chances. Nessa, Luiz Fernando recebe de Andrigo, domina e bate forte, mas aí o goleiro Martim espalma. O Atlético ganha força em cima do visitante, mas vai tudo por água abaixo por causa desse cruzamento. O Rio chuta rasteiro. Os dois zagueiros do Atlético estão sozinhos, mas ficam meio confusos, quase se esbarram ali e o Jonathan acaba chutando para o gol. Gol contra no Serra Dourada. Atlético 0, Vasco 1. E aí o Vasco aproveita para pressionar. Uma tentativa atrás da outra. Aos 40 minutos, Madson cruza para Vital, que bate de direita. Mas aí o Jonathan aparece para evitar o segundo gol. Salvou a pátria. Já no segundo tempo, o Atlético tenta reagir. Volta a levar algum perigo ao Vasco. O Dragão tenta muito, mas não consegue concluir nenhuma jogada direito. A defesa do adversário fecha tudo. E o Vasco continua atacando. Tanto que o Niltinho chegou com tudo para cortar essa bola aí. Deu um carrinho no tornozelo do Madson e acabou expulso. Cartão vermelho. Com o jogador a menos e logo o que mais corria atrás do prejuízo, não deu para o Atlético. Não teve jeito. Os times até tentaram. Uma pressão de lá, outra de cá. Mas o placar terminou assim mesmo. Atlético 0, Vasco 1. E uma derrota que deixou o time muito abalado. O jogo estava desenhando para a gente fazer uma boa partida. Agora, infelizmente, uma equipe que ela é a última colocada. Que ela vem de uma necessidade muito grande de fazer a vitória em casa. E faz um gol contra, ainda mais do jeito que foi, um cruzamento lateral. Não adianta eu vir falar aqui para vocês e falar que nós não ficamos abalados com isso. O Atlético tinha esperança de vencer até porque precisava ter pelo menos 60% de aproveitamento em 10 partidas. É claro que agora essa meta vai subir e muito. Com a derrota, o Dragão marca 26 pontos na competição. Está 6 atrás da Ponte Preta que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, para se manter na Série A, o Atlético vai ter que fazer um esforço praticamente sobrenatural. Apesar do olhar abatido e de ter pela frente o Santos jogando em casa, João Paulo Sanches diz que ainda há uma esperança. Não temos tempo para lamentar, não adianta inventar desculpas. Temos que nos fortalecer cada vez mais e procurar nesses novos jogos que nos restam a permanência na Série A.